Seja bem-vindo a mais um vídeo da série Labs. No vídeo de hoje nós vamos trabalhar a Linear Interpolation ou Interpolação Linear, conhecida como LAP. Para que a gente possa trabalhar isso, primeiro eu preciso falar para você um cenário hipotético de onde você pode utilizar a Interpolação Linear. Vamos imaginar que você tem o seguinte, você tem um cenário que você tem uma plataforma em que você vai colocar um inimigo sentinela, que ele vai se mover de um lado para o outro, de um lado para o outro. O jeito tradicional que é feito é você adiciona uma barreira invisível aqui, certo? E uma barreira invisível aqui. Quando o personagem aqui, quando o inimigo, ele colide, ele inverte a direção, vai para cá. Quando ele colide aqui novamente, ele inverte a direção e vai para cá e por aí vai. Mas existe uma outra forma de fazer que é através da Interpolação Linear, em que você determina um intervalo, certo? E o inimigo ele fica se movimentando dentro daquele intervalo, sem a necessidade de ter uma barreira invisível de colisão aqui ou aqui. Então, primeiro, para que você entenda, vamos imaginar que eu tenho um ponto aqui e um ponto aqui. Esse ponto inicial aqui, eu vou chamar ele de P1. E esse outro ponto aqui, eu vou chamar o ponto final, vou chamar de P2. Então, o que vai acontecer nesse caso? Vamos imaginar o seguinte, que esse ponto P1, ele é representado por X e por Y. Da mesma forma, esse ponto P2, ele tem as suas coordenadas X e Y. Então, vamos imaginar o seguinte, que o ponto P1, as coordenadas X e Y dele vai ser 50 em X, 25 em Y. E aqui, o P2, as coordenadas dele vai ser em X, 100 em Y, 25. Por que Y é 25? Aqui e aqui, porque perceba que na vertical, certo? Na vertical, ele continua no mesmo segmento. Se eu tivesse uma inclinação, aí as verticais, né, que é o Y, seriam diferentes. Mas nesse caso, eles são iguais. Então, o que vai acontecer nesse caso? Eu tenho um intervalo, certo? Esse intervalo aqui, até aqui, é o nosso intervalo por onde o nosso personagem, né, no caso o sentinela, tem que percorrer. Esse intervalo, a gente vai chamar ele de T. Por que de T? Porque ele vai ser uma variação. É um número que vai variar entre zero e um. Então, ele vai ser maior ou igual a zero e menor ou igual a um. Então, novamente, a gente vai ter dois pontos, certo? Determinando um segmento de reta em que será o percurso do nosso personagem e esse percurso, ele será variado por uma variável chamada de T, em que ela vai ficar variando de zero até um, certo? O que acontece quando é zero? Quando é zero, ele vai estar aqui, no P1. Quando ele é um, ele vai estar aqui, no P2. Quando o T for zero vírgula cinco, que vai ser metade, ele vai estar aqui, ó, na metade do percurso. Conseguiu entender? Então, de zero até cinco, ele vai estar aqui, nesse intervalo. Deixa eu marcar aqui para você visualizar melhor. Então, de zero até cinco, ele vai estar aqui. Vamos dizer que, então, aqui é zero vírgula cinco. Opa, zero vírgula cinco. Zero vírgula cinco. Aqui é zero e aqui é um. É o nosso intervalo T. O T está variando nesse intervalo, de zero até um. Então, quando ele é zero vírgula cinco, ele está no meio. Então, quando ele está variando de zero a zero vírgula cinco, ele está aqui. Quando ele está aqui, ele está variando de zero vírgula cinco até um. Então, vamos imaginar que ele está aqui nessa metade aqui, ó, nessa outra metade aqui. Então, essa metade aqui seria o que? A metade entre zero e zero vírgula cinco. Então, a metade entre zero e cinquenta centavos é o que? É vinte e cinco centavos. Então, isso daqui, ó, seria zero vírgula vinte e cinco. Da mesma forma, aqui, ó, a metade aqui, ó, essa metade aqui entre zero vírgula cinco e um. Pense assim, ó, qual é a metade entre cinquenta centavos e um real? Vai ser o que? Zero vírgula vinte e cinco. Vai ser setenta e cinco centavos. Está conseguindo compreender o que o T faz? Ele, a variação dele, vai ser sempre ser entre zero e um. Ele vai de zero até um. O que significa que quando ele for zero vírgula vinte e cinco, o personagem vai estar o que? Vinte e cinco por cento do trajeto. Zero vírgula cinco, cinquenta por cento do trajeto. Zero vírgula setenta e cinco, ele vai estar o que? A setenta e cinco por cento do trajeto já percorrido, até chegar aqui. Então, essa ideia de interpolação linear, ela é bastante útil, principalmente na questão de movimentos. Então, a gente poderia ter curvas que definem o movimento o movimento de um inimigo voador, por exemplo, ou uma trajetória de um tipo de arma, de bala, e por aí vai. As aplicações são infinitas. Você pode aplicar a interpolação linear para aquilo que você achar melhor, desde que você entenda esse conceito. Você entendeu esse conceito de interpolação linear, a aplicação dela vai depender da sua imaginação, do que você precisa, da sua necessidade. Mas, então, vamos entender. Para que eu possa fazer essa interpolação entre P1 e P2, o que eu vou fazer? Eu vou tirar um pouco de P1 e vou tirar um pouco de P2 e vou adicionando. E aí, o que eu tirar daqui e tirar daqui, quando eu somar, vai dar alguma coisa nesse intervalo. Como assim? Explica melhor. Tá bom, eu vou explicar. Preste bastante atenção. Vamos imaginar, então, o seguinte. Eu vou escrever aqui a estrutura matemática, a função matemática. Então, eu vou chamar o seguinte. Eu vou chamar a função de f de t, porque tt é o que está variando. E aí, eu vou dizer o seguinte. Eu vou pegar esse t, certo? Eu vou fazer 1 menos t e já vou explicar o porquê eu estou fazendo isso. Vezes o P1 de x, certo? Por que P1 de x? Porque aqui eu estou pegando a coordenada x do P1. Eu tenho que fazer essa mesma coisa para o P1 de y. Então, eu tenho que fazer a mesma coisa. Quando eu vou fazer aqui para o x, eu tenho que fazer para o y. Mais uma coisa cada vez. Mais P2 de x vezes t. Vamos entender aqui o que está acontecendo. Vamos imaginar aqui no P1, quando o tempo, o tempo não, quando o t está variando, como ele está variando de 0 a 1, quando ele for 0, ele vai estar aqui, certo? Porque aqui t é 0, t é 0, não é? Então, 1 menos 0 vai dar 1. 1 vezes esse 0 aqui, 1 vezes esse x aqui, que vale 50, vai ser o próprio 50. Mais o P2 de x vezes o t. O t não vale 0? Quando o t vale 0, isso aqui dá tudo 0. Então, ele vai continuar parado aqui quando o t é 0, certo? Conseguiu entender? De novo, vou escrever aqui, para t... Deixa eu escrever aqui direito. Para t igual a 0, o que vai acontecer? Então, 1 menos 0, vezes 50, porque esse x aqui vale 50, certo? Mais o P2x, que equivale 100, mais 100, vezes 0. O que vai acontecer? 1 menos 0 é 1, vezes 50, mais 100 vezes 0 é 0, 1 vezes 50, 50, 50 mais 0 é o próprio 50. Então, quando o t é 0, ele está aqui, está parado aqui. Vamos fazer a trajetória aqui, ele está aqui parado, certo? Ele está parado aqui. Quando o t for, vamos fazer com que o t vá variando de 1 e 1%. O que é 1%? 1% é 1 sobre 100, é 1 sobre 100. Isso é igual a 0,01. Isso é 1%, certo? Então, vamos fazer com que ele fique variando até chegar a 1, certo? Então, ele vai de 1%. Então, 1%, 2%, 3%, até chegar em 100%. 100% é o quê? É 100 sobre 100, que é igual a 1. Conseguiu compreender? Então, vamos lá. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Vamos imaginar, por exemplo, que ele agora está valendo, o t está valendo 1%. Então, vamos lá. Então, para t igual a 1%, ou seja, 0,01. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer, então, f de t. Então, aqui vai entrar 1%, que é 0,01. Vai ser igual a 1 menos 0,01 vezes o P1 de x mais P2 de x vezes o 0,01%. Não, quer dizer, vezes 1%, que é 0,01. Então, vamos lá. Então, isso vai ficar igual a 1 menos 1%, que é 0,01, vai dar 0,99. Certo? É só você imaginar. Eu tenho 1, certo? Certo aqui, tirei 0,01, então vou ficar com 0,99 vezes... É como se você tivesse 100 centavos. Tirou 1 centavo, ficou o quê? 99 centavos. E 99 centavos é o quê? 99 sobre 100, que é 0,99. Então, vezes P1 de x, que eu vou substituir daqui a pouco, mais P2x vezes 0,01. Então, o que a gente vai fazer? O P1 de x vale 50. Então, vai ficar 0,99 vezes 50, mais 100 vezes 0,01. Então, vamos lá. O que é que vai acontecer? 0,99 vezes 50, isso vai dar 49,5. Certo? Vai dar 49,5. Qualquer coisa, você pode fazer aí, usar a calculadora para fazer a conta aí, ou pode fazer a multiplicação. Você vai perceber que vai dar 49,5. Depois, a gente vai fazer o seguinte. Vai pegar e vai fazer 100, certo? Vezes 0,01. Então, isso vai ser igual a 1. Então, mais 1. Certo? Por que isso vai dar 1? Porque eu não falei que 0,01 é 1%? E 1% é 1 sobre 100? Então, você tem 1 sobre 100, vezes 100. Então, isso aqui, 1 vezes 100 é 100, 100 dividido por 100 é 1. Então, deu 1. 49,5. Mas 1 vai dar o quê? Vai dar 50,5. Então, a partir de agora, em x, ele não está mais no 50. Ele está no 50,5. Então, ele está aqui, mais ou menos. Bem aqui, fazer até de outra cor. Vou fazer com essa cor aqui. Ele está aqui, mais ou menos. Certo? Ele já andou um pouquinho. E isso vai acontecer com t a partir que eu vou variando. Então, toda vez que eu for incrementando o valor de t, ele vai incrementando a posição, certo? Nesse caso, eu não fiz a vertical. Por quê? Porque eu queria mostrar apenas a horizontal. Mas a vertical é a mesma coisa. É o mesmo procedimento. Em vez de ser p de x aqui, vai ser o b de ser p1 de x, vai ser p1 y. Em vez de ser p2 x, vai ser p2 y. Então, a gente vai fazer tudo isso de uma vez só. Então, o que eu quero que você entenda nesse primeiro momento é isso. É que a interpolação linear nada mais é do que você pegar um intervalo entre dois pontos e começar a variar esse intervalo de 0 até 1. E essa variação vai determinar em que posição, certo? Em que coordenada ele vai estar aqui. Basicamente é isso, certo? A interpolação linear é isso. Como eu falei, a interpolação linear abre espaço para que a gente possa fazer outras brincadeiras. Como, por exemplo, as curvas de Bezier. Então, a curva de Bezier, ele tendo essa ideia de... Você tendo entendido essa ideia de interpolação linear, você fica a um passo de distância dessa implementação das curvas de Bezier. Então, a curva de Bezier, a gente vai ver isso em um vídeo futuro, talvez. Então, talvez eu grave um vídeo mostrando um pouco mais sobre a curva de Bezier. Bem, então, para que a gente possa fazer uma ilustração melhor disso, vamos para o código. Então, vamos fazer uma brincadeirazinha, mostrando como é que a gente pode fazer essa interpolação linear. Então, a equação matemática, a função matemática que a gente vai utilizar vai ser essa aqui, certo? Eu tenho uma função f de t. Lembrando que eu vou fazer isso aqui por x e também por y, né? Então, mas basicamente o que eu preciso é disso daqui, ó. 1 menos o t, nesse caso eu vou estar tirando aqui um pouco do p de 1 de x, né? E o t aqui eu vou estar pegando um pouco dele também. Quando eu somar esses dois, ele vai me dar uma posição aqui dentro desse intervalo, certo? Então, vamos lá. Vamos, então, por código. Código. Então, vamos lá. Vamos primeiro criar aqui uma estrutura. Eu vou criar aqui um plástico de CSS. Opa, já está esse, mas isso aí eu puxo para cá, deixou fora. Vamos ver, beleza. E vou criar aqui um arquivo. Vai ser o nosso index.html. Vamos, então, fazer aqui o nosso html. Pronto. Vamos colocar aqui o Lerp. LabSeries. Vou tirar isso daqui. Vou colocar a pasta aqui. .com.br.css. E aqui eu vou tirar disso daqui e vou jogar aqui. Vou colocar aqui .com.br.js. Bar. Pronto. Agora, agora a gente já está quase encaminhado. Vamos fazer os ajustes logo aqui. Criar esses arquivos que a gente não tem ainda. Então, novo arquivo. Main.css. Certo? E vamos criar logo também o arquivo JS. Novo. Main.js. Vamos colocar um alert aqui só para a gente ver se está tudo bem. Vamos já configurar isso daqui e fazer o seguinte. .com.br.css. Vamos fazer aqui, ó. .com.br.css. Vamos definir a cor. Vou colocar uma cor negra aqui. Assim não agride muito nossos olhos a cor branca. .com.br.css. O que mais? Colocar aqui. Largura de 100%. Altura também de 100%. Acho que isso daí já resolve. O que mais que eu vou fazer? Opa. Vamos agora, então, fazer o seguinte. Eu vou definir um canvas aqui em... Index.html com a largura de 600% e altura de 300%. Vou fazer... Opa. Deixa eu tirar essa vírgula aqui. Vou fazer mais o que aqui. Deixa eu vir aqui e configurar o CSS para o canvas. Vamos adicionar uma borda aqui. Sólida. Um pixel. E uma cor tendendo para o branco, mas não é branco. Vamos também centralizar esse cara. Colocando, então, a posição dele absoluta. Um left de 50%. Um top de 50%. E vamos fazer um transform dele, mudando a translação para menos 50% em X e menos 50% em Y. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar isso aqui e copiar. Opa. Copiar o caminho completo. E vamos abrir uma nova aba aqui. Adicionando isso. Opa. Funcionou. Certo. Até aqui, mas a cor ainda não está negra. Vamos ver aqui. O que é aqui. O que é aqui. Não está correto. Ah, sim. Não é color. É background color. Certo. Isso aí já resolve. Pronto. Agora sim, perfeito. Está do jeito que a gente imaginou. Vamos voltar aqui no código e vamos trabalhar aqui agora. Primeiro vamos tirar isso aqui. Vamos construir o nosso... Obter o nosso canvas através de document. Photoquery selector. Canvas. E agora vamos obter o nosso rendering context. Então, rendering. Epa. rendering context. Vamos lá. Canvas. Get context. Context. E aí, pegar 2D. Beleza. Bem. Vamos criar aqui o nosso loop. Const. Loops. Passar por loop aqui o render. Opa. Deixa eu só fazer isso primeiro aqui. Render context. Vamos adicionar aqui agora. Render context. Vamos fazer com que... Vamos fazer com que... A gente chame esse cara e question emission frame. Loop. Render context. E aí, vamos chamar aqui novamente question emission frame. E vamos invocar o nosso loop. Opa. Render context. Render context. Do canvas. Vamos fazer com que... Vamos obter também a altura do canvas. O que é isso? Para que a gente possa... Limpar esse cara a cada frame. Então... Height. e vão fazer render context cria e aqui eu vou limpar o nosso canvas nessas dimensões 00 ea largura do campus bem vamos agora definir é o seguinte vamos definir o preenchimento do estilo por enquanto só os chocos e só os chocos taio como branco como branco não como vermelho melhor eu não como branco mesmo quem já fazer as linhas primeiramente então vamos definir como branco e vamos iniciar aqui o pé já que a gente possa começar a fazer o nosso desenho vou fechar e vou fazer o end context ponto choque para desenhar eu vou desenhar as linhas aqui vão definir nossos pontos então vamos definir os pontos funcionando e um certo vou definir as coordenadas sei lá como x igual a 100 e eu poderia ter utilizado aquele mesmo exemplo lá de 50 e de 25 certo mas eu vou utilizar diferente para mostrar também aqui tanto fez como tanto faz é só coordenadas então o outro avanço e 50 eu vou avançar aqui então posição 300 em x e a posição em cima continua mesmo porque ele vai fazer uma reta horizontal certo mas a gente vai ver que isso também vai funcionar se as retas estiver né se o segmento de se estiver inclinado então se estiver inclinado vai funcionar também do mesmo jeito bem então que a gente vai fazer agora vamos fazer o seguinte vamos desenhar render context.moveto e aí eu faço p1 ponto x vírgula p2 é p1 ponto y certo vamos também mexer aqui na largura line e vamos colocar aqui como 3 acho que 3 deve estar bom então se a gente fez tudo certo tecnicamente ele já tem que desenhar nossa reta lá vamos testar aí nosso seguimento de reta certo já tá aí vamos então fazer o seguinte e vamos desenhar um ponto aqui certo certo esse cara a gente vai fazer o seguinte com ele vamos criar uma variável chamada t aqui que a gente não criou ainda vamos dizer que t vai ser igual a zero e no final do loop aqui eu vou incrementar t então vamos ter mais igual a zero ponto zero isso vai fazer o que o que ele vá um por cento certo também vou fazer uma outra coisa aqui vou também criar uma direção porque qual é o nosso objetivo é fazer uma estrutura parecida com a que eu falei um objeto né se move para um lado chega ao final se move para o outro certo então se ele estiver indo em uma direção por exemplo para cá ele vai estar com a direção mais é um direção positiva se ele estiver indo para cá a direção vai ser o que um negativo certo então que eu vou fazer vou apenas inverter as direções certo vou criar direção comum e depois então vamos lá direção igual a um e aí a gente vai ter uma condição que é o seguinte então aqui vou fazer vezes direção porque vezes direção porque se ele estiver indo para a direita então é um um vezes isso continua indo para a direita se ele estiver indo para a esquerda ele vai pegar o que vai ser isso aqui negativo vai estar 0,01 vezes direção vai dar negativo ele vai decrementar sacou a ideia se for positivo ele vai incrementar se for negativo ele vai decrementar certo vai fazer um decremento então vamos lá como é que a gente vai verificar saber que a posição tem que ser alterado ou não aqui vamos fazer tudo aqui embaixo certo vamos fazer aqui embaixo então vamos vamos fazer se t menor que 0 ou t maior que 1 significa que se o t for menor que 0 ele saiu do nosso intervalo se o t for maior que 1 ele também saiu do nosso intervalo então t menor que 0 ele saiu do nosso intervalo pela esquerda se o t for maior que 1 ele saiu do nosso intervalo pela direita aqui ó se t for menor que 0 ele saiu para cá se o t for maior que 1 ele saiu para cá então ele vai sair pela direita ou sair pela esquerda certo então vamos voltar aqui vamos fazer o seguinte nesse caso que eu vou fazer vou pegar e inverter a direção então direction vezes igual a menos 1 certo beleza então o que que a gente vai fazer aqui agora agora a gente vai criar nossa função de lap então vamos fazer isso aqui vamos fazer isso com celular e function ele vai receber p1 e p2 e ut certo vamos definir aqui que esse esses cara p1 e p2 são objetos a gente vai definir assim então vamos lá então quem vai fazer vamos criar um ponto aqui então return point um ponto e aí vai fazer o seguinte x que que vai ser x a gente viu que vai ser vamos fazer o seguinte vamos criar aqui uma constante chamada de car quem é cá vai ser 1 menos 3 lembra que no nosso algoritmo a gente tem 1 menos 3 aqui ó a gente tem ó 1 menos 3 isso aqui é que eu vou chamar de cá certo então vai ser cá vezes p1 de x mais p2 de x vezes t então vamos lá então vai ficar assim k vezes p1 de x mais p2 ponto x vezes t e aí a gente tem o y y vai ser a mesma coisa k vezes p1 ponto y mais p2 ponto y vezes t certo então com isso a nossa função de lap que seria de interpolação linear está pronta e aí a gente pode invocar o lerp aqui bem então o que a gente vai fazer primeiramente vamos então fazer o seguinte cons pt representando o nosso ponto e aí lá opa e aí a gente vai passar os pontos que a gente já sabe né que é o p1 o p2 e o t certo o p1 é o nosso ponto inicial o nosso p2 é o nosso ponto final é o nosso intervalo e aí passei o t que é o objeto que a variável que está alterando né está variando entre 0 até 1 e ele vai dizer até 1 e aí a gente faz o seguinte vamos fazer um uma partícula aqui aqui tem que ter um ponto de contato com os perto na verdade a gente não precisaria fazer o close perto porque a gente vai fazer o fio o padrão quando eu invoco o fio ele já fecha o pete mas é apenas um vício de código que eu tenho de deixar tudo organizado e bem estruturado se não tiver assim me incomoda então o que a gente vai fazer agora vamos desenhar render context.arc vamos fazer um círculo e aí a gente vai passar pt.x,pt.y o raio, um raio de quanto? acho que uns 5 deve estar bom vamos colocar assim, qualquer coisa a gente muda para 3 se ficar muito grande acho que 5 deve, vamos ver se fica bom o ângulo de início e o ângulo final então pt vezes 2, que é um ângulo de 360 graus e se a gente não esqueceu nada ele tecnicamente tem que funcionar vamos verificar então como é que está a situação então vamos aqui e vamos atualizar está indo e vindo, só que está preto aqui vamos fazer o seguinte, faltou então uma coisa aqui para a gente facilitar a nossa vida é o seguinte, fazer um render context e mudar o fio para uma cor tipo red vermelha vamos ver como é que está a situação agora agora sim, olha lá então isso daqui seria o que poderia ser a nossa sentinela indo de um lado ao outro certo? em que a gente fez isso sem precisar de colisão apenas com a interpolação e se eu aumentar o ponto o bom disso é que se eu aumento se eu aumentar esse intervalo aqui está aqui se eu aumentar esse intervalo para cá ou diminuir esse intervalo para cá eu não precisaria mudar nada no algoritmo não precisa fazer ajuste nenhum quer ver? vamos mudar aqui então ele está ok o ponto está lá para 300 vamos colocar 200 então o que vai acontecer? ele vai diminuir então ele está 300 ele vai diminuir então presta bastante atenção aí diminuiu e continua a mesma coisa eu posso também aumentar se eu aumentar o ponto para 400 vamos lá aumentei para 4 vou aumentar está aqui 200 400 e aí o que acontece? percebe? vê como a velocidade dele está rápida a gente pode mudar isso aqui também a gente pode chegar aqui em vez de falar que ele vai andar 1% eu posso colocar ainda um 0,01 isso vai fazer com que a velocidade reduza ainda mais como ficou já mais lento então eu vou colocar o seguinte vou colocar aqui 0,5 vamos ver como é que fica o 0,5 já ficou um pouco mais rápido acho que esse deve estar bom vamos fazer outra coisa se a gente mudar aqui vamos colocar aqui o seguinte 300 vamos mexer na inclinação 200, 200 a inclinação é a mesma aqui ele faz uma reta ele não tem inclinação então quando está Y200 Y200 ele não tem inclinação ele está na horizontal e se eu fizer por exemplo 300 300 não porque 300 vai ser muito coloca 250 250 o que vai acontecer ele vai descer ainda 50 pixels ó e eu não precisei alterar o algoritmo em nada posso mexer agora no próximo ponto vamos falar vou mexer aqui em vez de ser 250 vamos colocar aqui 50 só então a inclinação que antes estava assim ela vai estar para cima ó e eu não vou precisar fazer nada no algoritmo por isso que a interpolação linear é bastante interessante principalmente na hora que você quer tratar de movimentos porque você fica interpolando entre um intervalo certo? você determina um intervalo aquele intervalo você vai ter uma variável que vai navegar de 0 até 1 e a posição vai estar dentro desse intervalo vai estar dentro desse intervalo a gente ainda poderia até fazer uma brincadeirazinha aqui só para finalizar para fechar isso aqui fazer um rastro a gente poderia até fazer um rastro aqui nela que seria o seguinte renderContext .feelStyle a gente vai aqui em um rgba com essas coordenadas com essa cor preta certo? e coloca aqui 0.1 por exemplo e aí a gente faz o seguinte renderContext .feelHat e aí a gente passa 0,0 width e height com isso a gente faz um rastro a gente faz um rastro lá certo? a gente dá para fazer esse rastro bem então por hoje é só certo? se você gostou do vídeo aí você posta nos comentários sugestões de vídeos que você queira ver aqui você também pode pedir qualquer dúvida também você pode postar nos comentários por hoje é só eu fico por aqui e foi